A direção do Hospital e Maternidade Santa Rita, em virtude de uma série de questionamentos decorrentes de comentários e áudios que estão circulando em redes sociais, vem prestar esclarecimentos e tranquilizar a população de alta floresta e região. O Hospital e Maternidade Santa Rita vem mantendo os atendimentos dos pacientes regulados pelo SUS em 25 leitos, assim como os pacientes particulares e pacientes beneficiários de planos de saúde, seguindo os protocolos de tratamento definidos pelo Ministério da Saúde e as recomendações da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Informa-se que o Hospital e Maternidade Santa Rita está preparado para atendimento da população, bem como ampliação da quantidade de leitos caso haja necessidade. Não há falta de oxigênio, de insumos e nem de medicamentos, pelo que todos os pacientes internados estão sendo tratados adequadamente. Da mesma forma, não há falta de sedação para os pacientes entubados e nunca será realizada a entubação do paciente sem o sedativo necessário. Apesar de todas as dificuldades encontradas para a gestão dos serviços de saúde e enfrentamento à pandemia do coronavírus, em especial para tratamento dos casos graves e gravíssimos, esta unidade hospitalar, com o apoio de toda a sua equipe, vem desempenhando um trabalho adequado e satisfatório para atendimento de toda a população. Ressalta-se a necessidade de que a população tome todos os cuidados pessoais básicos para evitar a disseminação do vírus e a contaminação sua e de seus amigos e familiares. Agradecemos a todos pela compreensão e nos colocamos à disposição de toda a população para todos os esclarecimentos e informações. Alta Floresta, 17 de março de 2021. A direção, Hospital e Maternidade Santa Rita.